Amanhã, dia 15 de agosto, teremos o UFC 252 e na luta principal teremos Daniel Cormier contra Steve Mjotit, o terceiro duelo entre eles valendo o cinturão peso pesado. E nesse vídeo eu vou falar sobre a pesagem que rolou agora há pouco. Então, eu vou falar desde a primeira luta até a última, vou falar aqui os pesos e se tiver algum comentário também já vou fazendo. Então vamos lá. Primeira luta, peso pena, limite até 62,200, tivemos o Kai Kamarra batendo 66 quilos e o Tony Kelly também bateu 66 quilos. Então os dois ali estão 200 gramas abaixo do peso. Na próxima luta, pesos pesados, teremos Chris Dawkos batendo 109,300, lembrando que o limite do peso pesado é 120,700, né? Então o Dawkos bateu 109,300 e o Parker Porter bateu 120, pois é, bastante diferença de peso entre eles, inclusive o Parker Porter ficou só 700 gramas abaixo do limite, né? Na próxima luta, temos confronto de pesos palha, limite até 52,600 gramas e teremos a Ashley Odder contra a brasileira Livinha Souza. A Ashley Odder bateu 52,400, 200 gramas abaixo do limite e a brasileira também bateu o mesmo peso, 52,400. Na próxima luta, peso pena, limite até 62,200, tivemos o Dani Chaves batendo o limite, 66,200 e o TJ Brown, que é o adversário dele, não bateu peso por 300 gramas, ele bateu 66,500, ou seja, esses 300 gramas que ele cedeu acabou realmente extrapolando, não tem como. Então ele tomou uma multa aí de 20% e essa multa foi convertida aí para o adversário dele. Então 300 gramas de peso a mais que custou 20% da bolsa, complicado, né? Na próxima luta e penúltima do card preliminar, categoria peso palha, limite ali de 52,600, como eu tinha falado na outra luta, Felice Ehrig bateu o limite, 52,600 e a Virna Gendiroba brasileira bateu 52,400, então 200 gramas abaixo ali do limite, né? E na última luta do card preliminar, peso leve, até 70,800, tivemos o Jim Miller e o Vink Pitchell, os dois batendo exatamente o limite, 70,800 gramas. E entrando no card principal, peso galo, até 61,700 gramas, tivemos o John Dodson e o Merabe Divashvili batendo exatamente o limite também, exatamente 61,7. Na próxima luta, peso pena, até 66,200, tivemos o Daniel Pineda batendo o limite e o brasileiro Herbert Burns, irmão do Durinho, batendo aí um pouco acima, né? Bateu 67,800, 1,6 kg acima, bastante coisa, né? Ele tomou também ali a multa de 20%, pois é, pois é, pois é. O cara que não bateu por 300 gramas tomou multa de 20% e ali o Herbert que também não bateu, só que foi por 1,6 kg, também tomou os mesmos 20%. Então, o cara dos 300 gramas pode ter ficado um pouco chateado, né? Porque já que não bateu por 300, que não batesse logo por 1 kg e desidratasse menos, né? Já que ia perder a mesma coisa, afinal das contas. Enfim, vai saber, eu não sei qual foi a situação de cada um, né? Estou só falando aqui sobre a diferença de peso tendo a mesma porcentagem de bolsa, né? Enfim, vamos para a próxima agora, pesos pesados. Tivemos o Junior Cigano brasileiro, lembrando, o limite de peso pesado é 120,700, né? O Cigano bateu 108,200, ou seja, bastante coisa abaixo do limite. E o Jairzinho Rosenstrick, que apesar de mais baixo e bem menor, né? Aparentemente, olhando os dois assim, né? Ele só é mais cheinho, ele bateu 115,200. Então, o Jairzinho ali está 7 kg mais pesado que o Cigano. E agora sim, no Comin Event, na penúltima luta, pesos galo, tivemos ali o Sean Malley batendo 61,700 e o Marlon Vera também. Então, assim, os dois bateram o limite, né? 61,700, então nenhum teve problema com a balança. E na luta principal, mais uma luta de peso pesado, como a luta Vale Cinturão, não tem ali a libra de tolerância, que é de 454 gramas. Mas também, por que que eles precisariam, né? Peso pesado não tem esse drama para bater peso. Então, o Miotic ficou bem abaixo do limite, ele bateu 105,700 e o Daniel Cormier também bateu bem abaixo do limite, mas mais pesado que o Chip Miotic, né? Ele bateu 107,100 gramas. E vale aí o destaque, né? O Miotic com 105, quase 106, Daniel Cormier com 107, o Cigano com 108. Está todo mundo ali na mesma faixa, né? Aí o Jairzinho 115 e tem lá também o Porter, né? Que é o outro peso pesado que bateu 120, né? Então, olha como muda bastante ali dentro dos pesos pesados a faixa que cada um luta, né? Mas, enfim, esse foi o peso aí da galera. Realmente tivemos um ou outro nome ali que não bateu peso, entre eles o Herbert Burns, né? O brasileiro que, infelizmente, não bateu, vai perder uma parte da bolsa e tal. Às vezes, se fosse ganhar algum bônus, pode ser que também não ganhe porque não bateu peso. Enfim, tem as complicações ali. Na encarada, no geral, nas encaradas, na verdade, não teve nada de mais, né? Não teve nenhuma grande provocação, não teve nenhuma parte engraçada, não teve, sinceramente, nada de mais, né? Realmente, só todo mundo ali. Acho que a máscara, às vezes, tira um pouco do clima, né? Um ou outro que tira a máscara e faz alguma coisa e tal, mas nesse não teve realmente nada que chamou a atenção, né? O que poderia chamar a atenção, sei lá, é a diferença de altura na luta principal, mas isso a gente já sabe porque a gente já viu as outras duas lutas entre eles, então a gente já sabe que o Daniel Cormier é muito mais baixo, né? O Cigano e o Jairzinho, por terem, se conhecerem ali e tal, também não teve nenhuma provocação, não teve nada de mais, não teve nenhuma cara feia, enfim, nada. O Chamamala e o Marlon Vera se olharam mais fixamente e tal, mas também não falou nada, ninguém se tocou. Então, assim, no geral, eu não lembro de nenhum destaque aí na encarada que eu queira trazer aqui. Quanto aos pesos, eu acho que também não tem nenhuma situação que eu acho que vá atrapalhar demais na luta, né? É, falando mais aí das lutas principais, né? O meu Tite e o Cormier não vi nenhuma grande mudança, na verdade, o meu Tite tá mais definido, parece, né? Parece que ele tá um pouco mais seco do que o normal, mesmo o peso dele sendo parecido com o peso das outras lutas, né? Principalmente contra o Cormier, o peso tá praticamente igual, mas aparentemente ele tá mais seco, né? Parece que ele tá mais seco. Então, pode ser, né, que ele tenha trocado um pouco de gordura por massa magra e mesmo assim o peso ficou igual, porque o peso não dá pra gente saber, né? O peso, quanto o cara tinha de gordura, quanto ele tem agora, quanto ele tinha de músculo e quanto ele tem agora. Só na pesagem a gente não sabe. O peso tá parecido, mas a aparência, né, o visual ali do meu Tite parece diferente. Daniel Cormier também parece menos, menos gordo, né? Não dá pra falar que ele tá magro, né? Mas ele tá menos gordo e de resto o cigano também, né? O cigano, na verdade, até durante a transmissão ao vivo, muita gente tava achando, quando o pessoal brinca ali, né, quanto que ele ia pesar e tal, o cigano, a galera tava achando que ele ia pesar menos, né? Tavam chutando ali 103 quilos, 104 e tal e mesmo assim ele foi pesado, né? Mais pesado que o meu Tite, mais pesado que o Cormier, né? Ele bateu 108, só que é aquela coisa também, né? O cigano é bem maior, bem mais alto que o Cormier no caso, né? E mesmo assim, mesmo o cigano estando magro, ele ainda bateu 108, que é mais do que o meu Tite, que também tá bem definido ali. Então, o cigano deu uma enxugada, mas mesmo assim ele tem tanta massa magra que mesmo assim ele ficou quase, ficou 2 quilos e pouco, né, acima ali do meu Tite. Então, é um cara realmente forte. Por isso que quando me perguntam do cigano no meio pesado e tal, eu falo, meu, é muito difícil. O cara teria que perder muita, mais gordura, que já praticamente não deve ter tanta, né? Porque tá seco com 108 quilos e ainda por cima ele teria que perder muita massa magra, porque vai tirar peso de onde? Se já não tem gordura mais, vai ter que tirar de onde? Vai ter que tirar, claro, da desidratação, óbvio, né? Você perde um pouco de água e tal, mas é inevitável que se ele descesse pro meu pesado, ele perderia ali alguns quilos de músculo. O que eu não sei se é muito bom pra ele, por isso que eu acho que ele deve continuar por ali. Enfim, acho que é isso, todos os pesos, todos os comentários que eu queria fazer brevemente. Vamos ficar de olho nesse evento, um card numerado, um card interessante, muitos brasileiros em ação, cinturão em disputa, chão ou malo aí com uma pompa bem grande aí e tal, mas tem uma luta dura pela frente, enfim. Vai ser um evento bem legal, pelo menos assim eu espero. Deixa seus comentários aqui embaixo, o que você achou dos pesos, de quem não bateu peso, o que você achou do meu Tite, você concorda comigo, né, que ele tá mais sequinho ali, o que você achou do peso do Cigano, que deu uma emagrecida, mas mesmo assim ainda tá pesado, comparando com o meu Tite, comparando com o Cormier e tal. O que você achou do Jairzinho, que bateu 115, será que o Jairzinho vai estar lento? O que vai acontecer? Comenta tudo aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece do like. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Tchau, 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 tchau!